Você quer um metralha dos becos, só porque te deixa forte E aí DJ Vina, fantasura porra, só manda ela original As mina piram, pô nos mano, bota, 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 pica, tira, bota, pica, bota, pica, tira Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala E aí de Devina, planta cura porra, só modelão original E aí de Devina, planta cura porra, só modelão original